E o Conselho Nacional de Justiça acionou a Polícia Federal hoje depois de um usuário cadastrado expedir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pedro Teixeira vem contar pra gente os detalhes dessa história ao vivo. Oi Pedro, muito bom dia pra você, bem-vindo aqui no live. Tudo bem, Muri? Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham nesta quinta-feira aqui no Live CNN. O Conselho Nacional de Justiça acionou nesta quinta-feira a Polícia Federal pra apurar uma suposta invasão ao sistema do CNJs porque um usuário cadastrado publicou um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O Conselho Nacional de Justiça classificou esta inconsistência como fora do padrão no Banco Nacional de Monitoramento de prisões introduzida por alguém com autorização. A nossa produtora Gabriela Coelho apurou que como medida de segurança haverá restrição de acesso à plataforma embora esteja preservada a integridade das demais informações que estão ali publicadas ou que foram de alguma forma produzidas dentro deste sistema. Na noite de ontem, o sistema do CNJ registrou que o pedido de prisão havia sido assinado pelo próprio ministro. A falsa decisão dizia o seguinte, abre aspas, espessa-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Procurado, o ministro e o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestaram. A gente também entrou em contato com o Conselho Nacional de Justiça para obter mais informações sobre quantas pessoas podem acessar este sistema, se existe algum tipo de tramitação interna para que estes mandatos sejam publicados no sistema do Conselho Nacional de Justiça, mas pelo menos por enquanto o CNJ ainda não se manifestou, não respondeu aos nossos questionamentos. Múri.